De portas fechadas há quatro anos, a Igreja de São Benedito pode reabrir no próximo dia 4 de outubro para os festejos de São Francisco de Assis, que devem seguir até o dia 14 do mesmo mês. Em 2016, parte do teto da igreja desabou, o que impossibilitou que as atividades religiosas pudessem acontecer aqui no templo. Mas com a ajuda das pessoas, através de uma campanha feita pela igreja, essa reabertura será possível agora. A expectativa está muito grande, nós estamos fazendo todo o possível para o IFAM, para a Defesa Civil e para o CREA liberar para que a gente celebre lá dentro. Então a expectativa está do tamanho do mundo, esperando que realmente seja autorizado a gente celebrar o novenário lá dentro, mesmo a igreja não estando pintada. Mas a instalação elétrica, o forro já foi pintado, ou seja, tudo preparado para que a festa aconteça dentro daquilo que o programa de saúde pede, distanciamento, álcool, ventilação, ou seja, não muita gente. Então nós estamos fazendo tudo para que a festa de São Francisco aconteça no interior da São Benedito. Freixagas ainda faz o convite aos fiéis católicos. Quero convidar você para o novenário de São Francisco, que esse ano vai ser diferente. A festa em outras paróquias de São Francisco já está acontecendo. Ontem foi abertura, hoje é a primeira noite. Na São Benedito, aqui, nós vamos começar quando a festa termina, no dia 4, dia de São Francisco. Então queremos convidar você, de 4 a 14 de outubro, novenário de São Francisco, aqui na paróquia de São Benedito. Então, com toda a segurança, nós estaremos aguardando você para, mais uma vez, abrilhantar a nossa festa, como você, terezinense, faz todo ano.